Oi, meu nome é Vivian, mas antes de contar minha história, me deixa de falar do VPN FireGuard. Com um toque nesse aplicativo, você impede qualquer pessoa de acessar suas informações. Clica no link na descrição para baixar o FireGuard VPN para ficar seguro na internet e assistir vídeos no YouTube em particular. Eu era filha única de pais super ricos que me adoravam. Então, cresci numa casa chique e fui mandada para as melhores escolas. No primeiro dia na nova escola, uma garota bonita veio até mim e imediatamente colocou o braço no meu. Meu pai diz que você pode dizer muito de alguém pelo carro. E garota, uau, você é rica rica. Eu sou Brenda e seremos amigas, ok? No intervalo, vi uma garota da nossa turma comendo sozinha. Ei, por que não chamamos ela para ficar conosco? Ahn, eu disse a todos para trazerem rosquinha de salmão para o almoço. E ela trouxe sanduíche de ovo nojento. Isso é de pobre. Ninguém na sala fala com ela agora. Essa é a regra. Olha, você vai me desculpar, mas isso é a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Me juntei à garota na mesa dela e troquei de almoço com ela. Todos suspiraram. Eu quebrei a regra. Daquele dia em diante, Brenda me odiava com tudo e queria uma vingança. Ela queria ser melhor do que eu em tudo. Um dia, na oitava série, ela veio até mim e disse com orgulho. Eu menstruei antes de você. Haha, eu tô na puberdade antes. Que maluca! Eu mal podia suportá-la. Mas então, um dia, na nona série, algo terrível aconteceu e tudo mudou. Papai fugiu do país com todo o nosso dinheiro e nos deixou com toneladas de dívidas. Mamãe teve que pagar vendendo quase tudo o que tínhamos, incluindo a casa. No dia seguinte, a notícia se espalhou pela escola e Brenda veio correndo até mim. Ai, meu Deus! Olha isso! Super pobre! Aí tem uma coisa onde eu não posso te vencer. É a vencedora, é claro! Hahaha! Mas o riso dela logo se transformou em choro quando descobrimos que a minha mãe casou com o pai dela e agora ela seria tipo minha irmã. Ai, meu Deus! Você não pode fazer parte da minha família! Ai, Deus! Alguém me belisca! Isso é um pesadelo! Então eu fiz o que ela pediu e ela ficou louca. Pai, eu quero que se divorcie agora. Essa mulher casou com você por dinheiro e a filha dela é uma perdedora. O que eu vou dizer para os meus amigos na escola? Ah, Brenda, do que você está falando? Eu estou encantada em ser sua irmã. Vamos nos dar tão bem! Se afasta de mim, bruxa! Ela saiu com raiva. Eu ia me divertir tanto a provocando. Mas algumas semanas depois, acordei uma manhã e notei manchas claras nas minhas mãos. Pensei que fosse alergia. Então cobri com um pouco de maquiagem. Mas eu estava errada. Em algumas semanas, meu corpo inteiro estava coberto de manchas. Eu disse à mamãe e ela me levou ao médico. Eu temo que ela tenha uma condição de pele chamada vitíligo. Não, não pode ser. Eu chorei até em casa e me tranquei no quarto. Eu não podia acreditar que eu tinha que viver com essa condição por toda a minha vida. Querida, abra a porta, por favor, me deixe entrar. Você ainda é bonita, eu juro. Mas não importava o que mamãe dissesse, eu sabia que as coisas iam ser mais difíceis. E eu não podia deixar ninguém saber, especialmente Brenda. Então comecei a usar toneladas de maquiagem e manga comprida para cobrir minha pele. Mas Brenda começou a implicar comigo. Vestindo roupas tão bregas no verão, deve ter enlouquecido por causa do calor. E dizendo isso, jogou um copo cheio de suco na minha roupa. Pra refrescar o calor, imbecil. Já chega. Eu pulei nela e agarrei seu cabelo. E logo a discussão virou uma briga louca. E óbvio, acabamos no escritório da diretora. Mas eu fui a única punida. Vivian, uma semana de detenção pra você. Repita essa bobagem e será expulsa da escola pra sempre. Quando eu saí com raiva, Brenda me empurrou enquanto passava. Eu tenho um pai rico. Pena que o seu não gosta de você o suficiente pra ficar. Mais tarde, na detenção, enquanto ouvi a música, alguém puxou meu fone. Ei, o quê? Olhei e vi um cara muito bonito e meu coração pulou. Seus olhos são deslumbrantes. O quê? Sério? Essas coisas velhas. Eu sou o Tanner. Então, como é que alguém cremosa como você pegou detenção? Ah, então. Foi só um grande mal-entendido. Eu aposto que foi. Não tem como um anjo feito você fazer algo de errado. Ai, meu Deus, ele era tão fofo. Na semana seguinte, nos vimos todos os dias e nos tornamos amigos. Mas tive medo que não gostasse de mim se descobrisse meu segredo. Uma noite, quando me trocava, as luzes estavam apagadas e vi uma sombra pela janela do meu quarto. E eu gritei. De repente, alguém colocou a mão na minha boca e disse... Ei, relaxa. Sou eu. Não grita, não, tá? Tanner, o que você tá fazendo aqui? Eu só vim te dizer que... Eu acho que eu te amo, Vivi. E tô louco por você. Com isso, ele me puxou mais pra perto pra me beijar. Então, Brenda invadiu meu quarto e, para meu horror, ligou as luzes. Ha! Te peguei. Espera aí. O que é errado com essa sua pele feia? Ai, meu Deus, que nojenta. O que é isso na sua cara e no seu corpo? Se afasta de mim. Eu queria que o chão se abrisse e me engolisse enquanto Tanner e Brenda me encaravam. Isso é o que eu acho que é? Ai, meu Deus. Você é uma aberração mesmo. Eu esperava que Brenda agisse como uma idiota. Mas Tanner? Ele fugiu, como se eu fosse um monstro. E isso realmente doeu. No dia seguinte, na escola, não consegui encontrá-lo. Mas então vi algo que me chocou completamente. Tanner e Brenda compartilhavam o beijo mais longo do planeta, atrás da escola. E então ele disse... Ai, meu Deus, querida. Acho que te amo e estou louco por você. Louco por ela? Ei! Você disse isso pra mim ontem, seu idiota. Que te amo? Eu nunca diria isso. Olha só pra você. Só alguém cego pode te amar. Quando eu estava prestes a socar seus dentes perfeitos, Brenda entrou e me parou. Ei! Fica longe do meu Yang Jun. Ou conto a todos sobre seu segredinho, pobre e vive. Ai, quer saber? Pode ficar com ele. Ele é como você. E vocês devem ficar juntos. Depois disso, fiz questão de ficar longe desses malucos. Eu não queria dar razão para contarem meu segredo a todos. Logo depois que começamos a décima série, nossa professora apresentou um novo aluno, Jacob. E eu podia ver todas as garotas babando por ele. No laboratório de química, todas queriam ser suas parceiras. Mas, para minha surpresa, ele veio até mim e disse... Ei, você não se importa de se juntar a mim, não é? Oi! É claro que não! Mas, enquanto fazíamos o experimento, acidentalmente abri o frasco químico errado e quase desmaiei com seu cheiro. Naquele momento, Jacob me pegou nos braços e me levou para a enfermeira. Ele ficou lá até eu me sentir melhor. Ei, o que você está fazendo aqui? Me certificando de que você está bem. Ai, meu Deus! Ele é forte e ainda é um anjo. Depois disso, passamos muito tempo estudando e saindo juntos. Minha vida era quase perfeita. Mas então, Brenda, aconteceu de novo. Eu podia ver que ela gostava de Jacob e o seguia por toda parte. Uma vez, quando estávamos andando pelo corredor, ela começou a ficar tonta, gritando... Ai, eu estou tão tonta. Acho que vou desmaiar, por favor. Me segurem, por favor. Eu sabia que ela estava tramando. Segurei a mão do Jacob e ela caiu no chão. O que está fazendo, sua bruxa? Te salvando do mico? Ela se levantou e sussurrou no meu ouvido. Não se atreva a colocar as mãos no que a Brenda quer. Ou seu segredinho vai aparecer, princesa. Ou sou doente. Meu ex já não te basta de namorado, não, hein? E daí? Esse aqui é mais gato. E o que a Brenda gosta? Brenda, toma. Eu sabia que uma vez que a Brenda queria algo, ou ela pegava, ou estragava. E isso me assustou. Então, quando Jacob me convidou para um encontro no cinema, tive que recusar por causa da Brenda. Bom trabalho, medrozinha. Consegui o que queria, certo? Agora me deixa em paz. Ah, ainda não, querida. Eu quero que você corte todos os laços com o Jacob.